Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui, mais um webinar aqui da Ministério. Vamos receber o pessoal aí. Olá, todo mundo que está chegando. Já temos aqui bastante gente com a gente hoje. A gente vai começar mais um webinar. Esse webinar de hoje vai ser um tema diferente, um tema que a gente não costuma falar. Pelo menos não apresentou no ano passado, naquela sequência de eventos que a gente fez no ano passado, a gente não abordou esse tema, que foi calibração. A gente vai falar hoje especificamente de um dos equipamentos da Mitoi para calibração de instrumentos, na parte de relógios, súbitos, apalpadores. É um tema novo. A gente vai começar um pouquinho também sobre algumas características da calibração. O que esse equipamento traz de vantagem, traz de ferramentas para facilitar e agilizar a calibração. Então, como vocês já conhecem, para quem já acompanha os nossos eventos, a gente está sempre conversando com vocês aqui. Então, vai ser assim mais uma vez. A gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, basta você marcar aí no chat. Você vai marcar que você quer fazer uma pergunta. Então, você vai apertar o botãozinho de fazer uma pergunta. Aí você vai escrever a sua mensagem e vai mandar. Você vai ficar destacado para mim aí, que eu vou poder identificar com facilidade a sua pergunta. Tá bom? Então, como de costume, nesse primeiro momento a gente vai receber o pessoal. Vamos ver se está tudo certo aqui com a apresentação. Tá bom? Para a gente fazer uma boa apresentação sem problema nenhum. Tá certo? Então, ó, confirmem para mim aí, para a gente começar bem, como é que está o áudio, se vocês estão escutando bem, se a imagem está boa, está bem, se vocês estão podendo enxergar legal, se não está travando nada. Eu vou colocar a minha imagem e a apresentação agora, para vocês confirmarem também se ela está aparecendo, tá? Se vocês conseguem ler, se está tudo certo, que aí daqui a alguns minutinhos a gente vai começar, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, vai se estabelecendo aqui no chat, fazendo seus testes e tudo mais, eu vou me apresentar. Eu sou o Osmar. Eu trabalho aqui na Engenharia de Aplicação da Mitro em São Paulo. Sou responsável por alguma série de produtos, na verdade, desde a parte de transmissão de dados, gerenciamento de dados, software, né? Também a linha de sensores. Então, vocês viram, talvez, em alguns eventos passados que eu falei sobre sensores, também falamos sobre sistema de transmissão, né? Então, esse ano, como eu comentei nos outros eventos, a gente vai ter vários outros eventos que a gente vai comentar sobre esses temas, tá bom? Então, fiquem ligados aí nas redes, no nosso site, que a gente vai disponibilizar tudo para vocês, tá certo? Legal. Estou recebendo aqui o feedback de vocês. Eu tenho um pequeno delay, tá? De quando eu falo e vocês escrevem, então, talvez demora para eu ver a resposta de vocês, tá bom? Mas, vamos lá, vamos seguir. Já recebemos o pessoal, já me apresentei. Vamos falar, vamos começar o evento. Como eu comentei, hoje a gente vai falar de calibração. A gente vai falar de um dos nossos equipamentos dedicados para calibração de relógios, que é o iChecker. É um produto consideravelmente novo, né? Que traz aí características bem interessantes, que vai facilitar esse processo de calibração, inspeção de instrumentos, tá certo? Vou falar também de alguns acessórios e também de alguns complementos que podem fazer com que todo esse trabalho de calibração e essa gestão de um sistema de metodologia, de um sistema de qualidade para a empresa, pode ser interessante, né? Então, a apresentação de hoje, ela é dedicada tanto para a indústria, para você que trabalha aí numa empresa, que tem uma série de instrumentos na produção hoje e quer fazer um controle melhor, ou talvez está pensando em fazer uma calibração interna e não sabe por onde começar, se existe algum recurso, algum equipamento que possa facilitar isso, né? Ou se você também já faz, eu já faço calibração interna, eu quero melhorar esse meu trabalho e poder reduzir o tempo de calibração ou reduzir os meus custos, né? E para você também que trabalha num laboratório de metodologia que presta serviço de calibração, essa é uma apresentação muito importante para você conhecer um pouco dessas novas soluções da Mituture e que podem possivelmente aprimorar bastante o serviço que você presta para os seus clientes, tá certo? Então, vamos começar. Vamos lá. Então, relembrando, se você tiver alguma pergunta, basta você clicar aí no botãozinho do chat, tá? Que ele é tipo um bate-papo, tá? Perdão, ele vai estar um símbolo de interrogação. Você vai apertar no símbolo de interrogação, marcando que a sua mensagem é uma pergunta, tá certo? E a partir daí, a gente vai conseguir identificar a sua pergunta e poder responder ela, tá certo? Então, vamos seguir, vamos começar. Bora para a apresentação. Bom, então, como eu comentei, a gente vai falar hoje sobre calibração, sobre o iChecker, as características dele. A gente vai mostrar um vídeo também do funcionamento, então acho que vai ser bem interessante. Vamos começar. Então, para a gente falar do equipamento, antes de tudo, vamos comentar um pouco sobre o processo de calibração, né? O que é a calibração, por que ela existe, o que a gente tem que fazer ela, né? E o que ela traz de benefícios para a empresa, né? Então, os instrumentos de medição, se vocês notarem tanto no catálogo do fabricante, na especificação do produto, no manual, você vai notar algumas especificações, características do instrumento, né? Seja ela, por exemplo, uma repetibilidade, uma exatidão, né? Uma linearidade, alguns tipos de equipamento, né? E você vai entender que essas informações são relevantes para quando você vai executar o processo de medição, ela vai te dar um respaldo de que, de como que está aquela medição, né? Então, se você está no seu dia a dia e você percebe que é uma medida, que você tem certeza que é aquele valor, por exemplo, você pegou um bloco padrão ou você recebeu uma ferramenta, uma peça de um fornecedor e o fornecedor te garantiu, ali no certificado, a dimensão daquela peça. Você usa o seu instrumento e você percebe que a medida está um pouco fora. Esse um pouco fora, quando que eu vou descobrir que realmente é uma dispersão ruim no equipamento e que mereça a minha atenção, né? Quando essa diferença na medição, ela está além da exatidão declarada daquele instrumento, né? Então, a calibração é um processo onde a gente vai utilizar algumas ferramentas, que pode ser um bloco padrão, pode ser um calibrador, como um iChecker ou outros, né? E você vai ter um valor real, né? Que seria o padrão que você está utilizando e você vai ter a medida do seu instrumento, né? Esse ato de comparar essas duas medidas, a gente chama de calibração, né? Que a gente vai identificar o erro daquele instrumento para uma certa medida, certo? Então, se eu pego lá um relógio comparador, normalmente, por exemplo, num relógio comparador, a gente vai avaliar ali duas características. A repetibilidade daquele instrumento, na verdade, três. Por exemplo, no relógio comparador, a gente vai avaliar a repetibilidade, né? Que é a capacidade daquele instrumento em repetir o mesmo valor. Também a gente pode utilizar a avaliação da exatidão, né? Que é o principal de tudo, que é a capacidade daquele instrumento em realmente medir a peça. Então, eu vou colocar um valor real, que é muito mais exato do que o instrumento, e vou fazer essa comparação, ver se ele consegue reproduzir aquele valor real. E a terceira avaliação, por exemplo, no relógio comparador é a esterese. A esterese é aquele erro que ele tem quando o movimento de medição é crescente ou decrescente. Por exemplo, ele vai ter uma resposta diferente para uma mesma medida, né? Se você mede com o cursor subindo ou com o cursor descendo, por exemplo. Em alguns casos, isso é bem importante, dependendo de como você faz a medição num dispositivo ou lá na sua produção, né? Então, para resumir, a calibração é esse processo de a gente pegar um padrão, um valor conhecido, um valor real, colocar na medição com esse instrumento que a gente quer calibrar e avaliar qual que é o erro em relação ao valor real. Certo? E por que que hoje a gente tem que fazer a calibração? A calibração, ela é um recurso, assim como as normas que a gente utiliza na produção, normas de qualidade, gestão e tudo mais, é um recurso que a gente utiliza para validar o sistema de qualidade da empresa, né? E ter certeza que aquilo que a gente está utilizando para trabalhar e produzir está me dando respostas confiáveis, né? Então, a gente pode entender que fazendo a calibração corretamente, periodicamente, né? Para aquele tipo de instrumento, a gente vai ter um resultado de medição mais confiável, né? O instrumento, querendo ou não, ao longo do tempo, ele vai se desgastando, ele vai se movimentando, então, partes da estrutura mecânica do instrumento vão mudar ao longo do tempo. Então, você fazer a calibração, você entende que aquele instrumento ainda está num estado que ele pode ser utilizado ou se ele precisa, por exemplo, de uma mal-nutrição ou, ainda mais, se aquele instrumento realmente não tem mais como ser utilizado, ele já não consegue mais ter uma performance estável de quando ele foi fabricado, né? Então, a utilização desse recurso vai nos trazer, por exemplo, colabora com a qualidade dos produtos fabricados diretamente, né? Então, se você tem instrumentos na produção que os seus operadores ou sistemas de produção utilizam, mas que não periodicamente você calibra, obviamente, há um certo tempo, você está produzindo coisas e medindo coisas que realmente não é verdadeiro, né? Então, você vai evitar muita dor de cabeça, vários problemas com a calibração periódica dos seus instrumentos de medição. Então, ele traz essas vantagens para você ter um sistema de qualidade bem gerenciado, bem estável, né? Para uma produção mais eficiente, né? Essa que é a ideia da aplicação da calibração. Como que a gente vai entender que é um processo de calibração, né? Vamos exemplificar aqui, por exemplo, para os instrumentos que a gente vai comentar hoje, que é no caso do iChecker, são os comparadores, né? Seja um relógio, um apalpador também, sensores e tudo mais, né? Esses tipos de instrumentos, a gente pode usar vários recursos hoje. Hoje, tem bastante forma de fazer uma calibração de um instrumento, mas com os exemplos que eu vou dar aqui, vocês vão entender realmente qual que é mais vantajoso em relação a custo, em relação à produção, à produtividade, né? O que é algo bem importante da gente destacar. No caso do relógio comparador, eu comentei que a gente faz, normalmente, três avaliações na calibração de um relógio comparador, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar a repetibilidade, a exatidão e a esterese, né? Obviamente, existem diversas normas que definem como esse processo deve ser feito, mas, no geral, a gente tem algumas etapas, né? Para avaliação da repetibilidade, a gente utiliza uma superfície plana e indeformável para ter como uma referência. Então, a gente vai ter uma referência de uma posição, onde a gente vai fazer o relógio sempre subir e descer, subir e descer, ou descer e subir, sempre para aquela posição, né? E a gente vai avaliar que, em cada vez que eu faço esse movimento, o relógio tem que mostrar o mesmo valor. Esse é um teste de repetibilidade. Esse teste a gente tem que fazer em várias velocidades, né? Para testar todo o estado do conjunto mecânico de um relógio, né? Então, a gente tem que fazer de uma maneira lenta, depois um pouco mais rápido, depois com uma certa altura, uma altura menor, uma altura maior, em todo o curso útil do instrumento, né? E aí, essa é a avaliação da repetibilidade. Depois que a gente avalia a repetibilidade, a gente também tem que avaliar a exatidão e a esterese, ela vai ao mesmo tempo, né? A esterese, como eu comentei, é aquele conjunto da exatidão, só que é considerando uma medição crescente ou uma medição decrescente, né? No sentido que o cursor vai se movimentar para fazer aquela medição. No caso da exatidão, como é uma resposta um pouco mais sensível em relação a toda a capacidade de medição do instrumento, e ainda mais falando, hoje em dia, que a gente tem instrumentos que medem lá centésimos de milímetro, milésimos de milímetro, então é realmente um trabalho muito minucioso, né? Muito sensível para fazer essa avaliação. Então a gente precisa de vários pontos. Então, a gente tem que fazer essa avaliação dando passos de dimensões, né? Então eu vou, por exemplo, colocar o relógio e vou colocar ele num bloco padrão de 5 milímetros. Depois eu vou ter que subir um décimo, mais um décimo, depois mais um décimo, depois mais um décimo, e vou avaliar como que está a resposta do meu instrumento para aquelas medições que eu estou colocando, né? Então, fazendo isso de maneira crescente e depois decrescente, a gente vai ter aí a resposta do erro do instrumento, que é a exatidão, e da esterese, né? Então, por exemplo, para ilustrar um pouco disso, tem esse gráfico aqui no canto inferior direito que relaciona, por exemplo, os passos, né? Então na horizontal aqui nós temos os passos, que foi cada posição que a gente colocou o relógio, então zero, um milímetro, dois, três, né? E entre esses passos, várias outras posições que vão mostrar uma resposta um pouco mais sensível, né? E aqui, no eixo vertical, no eixo Y aqui, a gente tem o erro que o instrumento teve em relação àquele valor. Então, por isso, a gente tem que utilizar realmente um equipamento ou um recurso que seja mais exato do que o instrumento que a gente vai calibrar, tá? Então, lembrando, se a gente vai calibrar, por exemplo, um relógio que tem uma resolução ou uma exatidão décimos de micron, a gente precisa realmente de um calibrador que tenha pelo menos um décimo de micron ou menos para fazer essa calibração, né? De exatidão. Isso é bem importante. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue notar qual foi, por exemplo, o erro máximo e a amplitude do erro aqui para esse processo de calibração, né? Então, basicamente, todo esse trabalho que eu comentei de ter que fazer esses passos a passos, de montar o relógio numa posição, num equipamento como esse, é para identificar essa amplitude. Com essa amplitude, a gente vai saber realmente que esse relógio, esse instrumento, ele pode ser utilizado na produção ou se pelo menos ele precisa de algum ajuste, uma limpeza, um ajuste do sistema mecânico ou se realmente esse instrumento já não consegue mais ser utilizado por algum desgaste muito grave ou uma quebra de alguma peça ou coisa do tipo, né? Hoje, no mercado, se encontram várias formas de fazer essa calibração. Por exemplo, aqui na tela, nós temos aqui o bloco padrão, o conjunto bloco padrão, embaixo aqui, que a gente pode utilizar, né? Se a gente colocar um relógio numa base de medição e utilizar vários blocos, a gente consegue utilizar esse recurso para fazer a calibração sem problema nenhum. Temos também aqui um calibrador de relógio de pequenas capacidades, normalmente utilizado ali para calibrar relógio palpador, mas também dá para fazer de relógio comparador também, né? Então, ele tem aqui onde a gente vai posicionar o relógio nessa área e com esse anel graduado da direita, a gente consegue ter uma resposta mais exata do que o instrumento e fazer essa avaliação de valor real com indicação do instrumento. Ok? E um dos mais comuns do mercado é esse aqui da esquerda, né? Que é o calibrador de relógio, esse é o nome desse equipamento, que ele utiliza um cabeçote micrométrico que está aqui abaixo, com esse anel maior aqui, né? Esse anel tem esse tamanho para ter uma fácil visualização dos valores, né? E aqui na parte superior a gente coloca o instrumento, né? Então, a gente vai aplicar um passo aqui e vai fazer a leitura, né? Vai anotar o valor e assim, sucessivamente, fazer todo o percurso subindo, descendo, anotando os valores para fazer a avaliação. Aqui você já consegue entender o quão trabalhoso é fazer uma calibração de um instrumento com recursos como esses, né? Dentre todos esses aqui, eu acho que o mais complicado seria com o bloco padrão mesmo, né? Porque a gente tem que montar o bloco, conferir que nós temos toda a capacidade de utilizar os passos, né? Para aplicar com os blocos padrão, anotar os valores e depois colocar num gráfico para fazer o certificado e a inspeção final, né? Com esses dois de cima também é bem complicado por ser uma leitura analógica onde você tem que movimentar fisicamente o equipamento para poder fazer a leitura. Ainda assim, você tem que anotar os valores para poder depois exportar naquele gráfico e fazer a avaliação final. Então, considerando aqui, fazendo algumas estimativas, vamos imaginar que esse aqui do lado esquerdo a gente demoraria para fazer uma calibração considerando que nós já temos já um relatório de análise pronto, basta só a gente digitar os valores, vamos demorar aqui em média, vai, sendo bem otimista, cerca de 40 minutos para fazer a calibração de um relógio, né? Com esse aqui da esquerda. A gente tem que montar, né? Fazer a primeira avaliação de repetibilidade do relógio, depois fazer os passos subindo e descendo, para entender a exatidão, esterese, isso a gente tem que anotar os valores e depois a gente vai ter que digitar isso no computador, né? Para poder plotar o gráfico, analisar o gráfico, emitir o certificado de calibração, o certificado final, né? De inspeção daquele instrumento e finalizar o processo. Né? Então, imagine que você é uma empresa que tem uma inspeção interna, uma calibração interna, ou você é um laboratório de calibração que presta serviços e quer melhorar esse seu trabalho de calibração de relógios comparadores, surtos, apalpadores e tudo mais, né? Onde que a gente poderia evoluir nesse sentido? Obviamente, é com o recurso que a gente vai fazer a calibração. A calibração, como eu comentei, ela é regida por várias normas. Então, normalmente, o cliente utiliza a norma que ele vai entender, sei lá, vai ser a ISO, a ASME, a GIS, etc. e normalmente não tem muito o que mudar. Mas como você executa esse trabalho, como você anota os valores, como você registra, faz a gestão dos certificados, é algo bem importante que pode reduzir bastante o tempo de trabalho e, obviamente, consequentemente, os custos. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos avançando. Então, a gente entra aqui na questão do EyeChecker. O EyeChecker, ele é um calibrador de relógio, desenvolvido pela Mitutoyo no Japão, para facilitar todo esse trabalho que eu comentei agora de como que é feito o processo de calibração. Então, ele basicamente é um equipamento automático com alguns acessórios dedicados para a montagem de certos instrumentos, então, para relógios comparadores, palpadores, tem os seus acessórios, para súbitos também. E, utilizando um software dedicado para ele, para fazer todo o funcionamento, a gente consegue ter todo esse controle de começar uma calibração definindo uma norma específica, coletar os valores e, no fim, já gerar um certificado em um relatório final de calibração. O interessante é que, por ser um equipamento automático, se o instrumento for digital, a calibração também é completamente automática. Completamente automática. Você basicamente monta o relógio, aperta o play e pronto. Pode até sair e tomar um cafezinho. Quando você voltar, cinco minutinhos depois ou menos, você já vai ter um certificado de calibração pronto na tela do seu computador. Então, lembra que eu falei no nosso exemplo otimista, um relógio comparador analógico, demoraria ali cerca de 40 minutos para fazer uma calibração até o fim. Vamos falar um pouco das características do iChecker. O iChecker, ele realmente foi especialmente desenvolvido para essa calibração mais fácil, mais rápida, considerando que todo esse processo repetitivo da calibração, conforme a norma define, já está embutida na inteligência do software, dentro de todo o recurso que o software utiliza e o equipamento utiliza para trabalhar, você basicamente precisa fornecer informação para ele. Montar o instrumento, se for um instrumento digital, não precisa de mais nada, se for um instrumento analógico, você vai dar uma ajudinha informando ali a distância e o deslocamento que o instrumento precisa dar para chegar ao valor real. Então, esse iChecker já é um modelo novo, ele foi atualizado, se não me engano, era uns três, provavelmente três anos atrás, foi atualizado, então, esse modelo já é 2.5 vezes mais rápido do que o anterior. Ele tem um fuso de que tem uma velocidade de 10 milímetros por segundo. Então, se você vai calibrar um instrumento digital ali de 12,7, pegar um relógio de 12,7 milímetros, em poucos minutos, você já tem todos os valores coletados, crescente, decrescente, para finalizar a calibração. Certo? Vamos lá. Esse equipamento, como eu comentei lá no início, ele é um padrão. Querendo ou não, ele é um padrão que vai confrontar o instrumento no qual a gente vai calibrar. Certo? Então, ele tem uma exatidão considerável para fazer esse tipo de trabalho. A exatidão dele é 0.1 mais 0.4L sobre 100 microns. Quase chegando ali em 0.1 microns de exatidão. Considerando ali quanto que a gente vai usar de comprimento dele. Então, realmente é algo surpreendente para um equipamento, um padrão de laboratório convencional. Não é aqueles equipamentos de interferometria, nada de extrema. Cuidado, é um equipamento simples, compacto, que você pode utilizar com o seu notebook e movimentar, levar, por exemplo, você que trabalha num laboratório de calibração e faz serviço externo para, serviço em loco, você pode colocar isso no carro, levar até o cliente com facilidade. Nenhuma pessoa só consegue carregar, é bem tranquilo, você leva, já funciona com um notebook, só um cabinho USB, não precisa de mais nada, já faz ali a calibração bem rápido, sem problema algum. Certo? E também, para um ambiente um pouco mais industrial, que você tem uma calibração interna, não ocupa tanto espaço, ele é um equipamento bem compacto, bem simples de utilizar também. Como eu falei, a calibração, em termos gerais, é aquilo que eu comentei, repetibilidade, exatidão, alguns passos subindo, alguns passos descendo, no curso útil do instrumento. Mas, cada norma define como isso vai ser feito. Então, já há configurado dentro do equipamento até 37 normas diferentes que você pode utilizar. E mesmo assim, se não tiver a norma que você quer utilizar, for uma definição interna, às vezes o cliente tem uma regra interna de avaliação, não quer utilizar uma norma já existente, ele pode criar a sua própria especificação, sua própria especificação de avaliação e calibração dentro do software e você só vai executar isso depois com aquela mesma facilidade e velocidade que ele faz as outras. Então, suporte às normas ISO, GIS, ASM, GIN também, ABS, então todos, a maioria, o desistente hoje já está cadastrada no equipamento junto com o software para você utilizar. Certo? Um pouco dos acessórios do equipamento, como eu falei, ele vai trabalhar com vários outros instrumentos além do relógio comparador. Então, dependendo do acessório que você utiliza, você pode utilizar o equipamento para fazer calibração do apalpador, então aqui tem uma imagem de como a gente fixa o apalpador para fazer a medição, já vocês conseguem verificar aqui que a gente consegue posicionar a ponta na posição correta para fazer a medição e a calibração do instrumento. A gente tem também um acessório para a posição do súbito, ele está aqui nesse slide anterior, deixa eu voltar. O súbito está aqui, opa, estou em cima, vamos lá. Então, também tem acessórios para poder fixar e posicionar o súbito, o súbito é bem interessante porque não é que o súbito, o comparador de diâmetro interno, ele utilize um relógio, eu não posso retirar ele da haste e fazer a calibração só do relógio. Eu, obrigatoriamente, preciso fazer a calibração do conjunto completo, que é com o conjunto completo que a gente vai utilizar, vai fazer a medida. Então, isso é bem importante da gente entender. A calibração de um instrumento deve ser feita da mesma forma que a gente utiliza o instrumento. Então, por exemplo, em alguns casos, é bem importante a gente entender que eu utilizo um relógio, mas somente na minha produção eu uso esse relógio na posição horizontal. O ideal é também calibrá-lo na posição horizontal. Aí você vai ter a mesma análise, as mesmas características para você ver se aquele instrumento na posição que você está utilizando, da forma que você está utilizando, atende a especificação do instrumento. Então, estaria calibrado, no caso. Então, esses são alguns dos acessórios que a gente pode utilizar para incrementar aqui a utilização do iChecker e fazer a calibração de mais instrumentos. Vamos ver um pouco de como funciona a calibração dos relógios analógicos. Serve para qualquer um deles. Como ele é um equipamento automático e um instrumento analógico não tem saída de dados, não tem como fazer uma comunicação direta com o equipamento, ele precisa um pouco de uma ação humana. Mas é uma ação humana muito simples, muito tranquila, muito fácil de fazer. Depois que você seleciona a norma, o equipamento já sabe qual é o passo a passo. Ele sabe quanto que ele tem que avançar e depois sabe quanto que ele tem que retrair. Então, basicamente, o equipamento faz um movimento, ele para exatamente onde ele deveria. Então, por exemplo, eu tenho que dar um passo de 1mm. Ele deu o passo de 1mm. Então, o fuso já andou 1mm. Então, você vai corrigir pelo que você vê no relógio para o ponteiro realmente chegar na posição que deveria estar. Quando você movimenta no joystick, que é essa caixinha aqui embaixo na caixinha do Eye Checker, você utiliza ela para você movimentar o fuso e fazer o ponteiro chegar na posição correta. Quando você faz esse movimento, o Eye Checker sabe quanto você movimentou e aí ele consegue já registrar ao mesmo tempo que você movimentou qual que é o valor indicado. Interessante, né? Então, na verdade, o instrumento não vai indicar o valor correto. você vai deslocar ele para o valor correto. E nesse momento que você desloca usando o joystick, você consegue já informar ao mesmo tempo ao equipamento qual foi o deslocamento, qual foi o erro na medição. Então, isso torna o processo bem mais ágil, bem mais fácil de fazer. Basicamente, você fica olhando para o instrumento, faz o movimento, aperta o data para o equipamento dar mais um passo, você desloca. Data, mais um passo, desloca. Faz isso todo o percurso crescente e decrescente. No final, nós temos a calibração executada. Ok? Vamos ver um pouco de como que é a calibração do digital, né? Do digital, como eu falei, é bem mais fácil. Por quê? Com os instrumentos digitais, nós temos isso aqui, que é o sistema de comunicação. Então, nesse caso, basta a gente colocar esse cabo e conectar o equipamento a gente monta, seleciona a norma novamente, aperta Start e ele vai automaticamente fazer todo o percurso, porque ele já sabe, ele já está comunicando com o instrumento e já sabe qual que é o valor que está mostrado na tela naquele momento. Bacana, né? Então, deixa o processo muito mais ágil. Então, pensando hoje em dia que temos várias indústrias, vários clientes com bastante instrumento digital, é uma ideia muito interessante de agilizar todo o processo de calibração. Está certo? Vamos ver agora um vídeo desse cara funcionando. Eu vou rodar um vídeo aqui. Vamos ver como é que fica. vamos lá. Metsu Toyo America Corporation's eye checker is specifically designed to calibrate a variety of indicators, including bore gauges, digimatic indicators, dial indicators, dial test indicators, and linear gauges. With best-in-class specifications, the latest model of the eye checker is twice as accurate as the previous version, achieving an accuracy down to 0.1 micron. At 10 millimeters per second, the spindle speed is 2.5 times that of the previous model. The control box triggers most functions. Adjustment of the measurement position is easily accomplished due to semi and fully automatic measurement functions. for semi-automatic inspection, the pointer of the analog indicator is positioned automatically and fine adjustment to the correct position is done with the dial on the control box. Electronic gauges that have data output capability can utilize the eye checker's full automatic measurement functions. For semi-automatic inspection, the pointer of the analog indicator is positioned automatically and fine adjustment to the correct position is done with the dial on the control box. Electronic gauges that have data output capability can utilize the iChecker's full auto mode, enabling fast and efficient calibration. In this mode, the iChecker moves the probe to each test point and pulls the gauge automatically, minimizing the need for operator input. After inspection is complete, operators can print customizable inspection certificates. Hardware setup is simple and straightforward. The latest version of IPAC software includes pre-configured inspection procedures for current revisions of most standards, including ASMA, ISO, and GIS. Accessories are available to accomplish a variety of inspection tests. For additional information, contact Mitsutoyo to schedule a demonstration. O equipamento, a gente consegue entender que, mesmo para os sistemas analógicos, os instrumentos e tudo mais, é realmente bem ágil para fazer uma calibração com facilidade e evitar perda de tempo, de anotar valores, de às vezes errar, esquecer qual o passo que estava. Então, o equipamento consegue facilitar bastante essa questão. Acho que vocês estavam escutando o vídeo enquanto eu estava falando, né? Eu até desativei aqui, mas acho que para vocês não desativou. Não desativou. Mas vocês devem ter entendido lá que ele fez, na primeira parte, a calibração de um analógico, né? Então, vocês conseguiram ver que era bem rápido a calibração mesmo de um analógico, né? Que o equipamento dava o passo, né? Então, andava lá um milímetro, por exemplo, e ele já, no joystick, já ajustava, ó. Faltou ali um pentelésimo de milímetro para chegar no um milímetro de avanço. E ele já ia para o próximo, né? Então, o cara experiente aí, ele já consegue fazer aquilo com grande facilidade, né? Então, evita todo aquele problema que eu estava comentando. Putz, esqueci qual o passo que eu estava, esqueci de anotar, ou anotei errado, ou não consegui ler, né? Por exemplo, utilizando um equipamento analógico para avaliar um outro analógico, Se você também não prestar atenção, você vai entrar ali com o erro de paralaxe junto e vários erros acontecendo. Então, se você erra na calibração, você faz uma interpretação errada do equipamento na hora da calibração. Então, meu, traz realmente vários problemas, tá bom? Então, ó, vamos rodar mais uma vez o vídeo aqui. Eu vou rodar ele com o áudio original, tá? Não vou atrapalhar e vamos ver novamente a execução da calibração com o iChecker. Vamos lá. Mitsu Toyo America Corporation's iChecker is specifically designed to calibrate a variety of indicators, including bore gauges, digimatic indicators, dial indicators, dial test indicators, and linear gauges. With best-in-class specifications, the latest model of the iChecker is twice as accurate as the previous version, achieving an accuracy down to 0.1 micron. At 10 mm per second, the spindle speed is 2.5 times that of the previous model. The control box triggers most functions. Adjustment of the measurement position is easily accomplished due to semi and fully automatic measurement functions. For semi-automatic inspection, the pointer of the analog indicator is positioned automatically, and fine adjustment to the correct position is done with the dial on the control box. Electronic gauges that have data output capability can utilize the iChecker's full auto mode, enabling fast and efficient calibration. In this mode, the iChecker moves the probe to each test point and pulls the gauge automatically, minimizing the need for operator input. After inspection is complete, operators can print customizable inspection certificates. Hardware setup is simple and straightforward. The latest version of IPAC software includes pre-configured inspection procedures for current revisions of most standards, including ASME, ISO, and GIS. Accessories are available to accomplish a variety of inspection tasks. For additional information, contact Mitsutoyo to schedule a demonstration. Agora sim. Agora sim. Certo? Acho que deu para entender aí, deu para poder ver com mais tranquilidade todo o funcionamento do equipamento. Certo? Vamos voltar. Bom, então, basicamente isso é o iChecker, né? É realmente um equipamento bem simples, mas que tem um foco bem importante na agilidade e na facilidade de executar o processo de calibração, ok? E vocês notaram que realmente, além do processo de eu anotar os valores, fazer a avaliação do instrumento, eu tenho um processo de análise também, né? Um processo de gestão, de geração de certificados e todo o controle da informação que eu coletei nesse processo de calibração. E muitas vezes isso também é um processo muito complicado, onde eu tenho que gerar o arquivo, fazer análise, entrar com informações, né? Entrar com dados e tudo mais. E hoje nós também desenvolvemos uma solução para melhorar essa questão, que é a calibração, a utilização do software MajorLink, módulo Gauge Management, né? Que é uma das partes do software MajorLink que é dedicada para essa gestão dos instrumentos, né? Tanto para executar a calibração, então dá para fazer meio que em paralelo você utilizar o IPAC, que é o software do iChecker, junto com o Gauge Management, e você gerar um certificado de calibração e fazer toda a gestão dos instrumentos também, tá? Então, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta, é o MajorLink Gauge Management, tá? Ele é um software que vai coletar essas informações de calibração, Então, a gente vai conseguir controlar periodicidade de calibração, o que é bem importante, né? Então, saber quando um instrumento tem que calibrar, quais foram os resultados da calibração anterior, a gente consegue também controlar o estoque dos instrumentos, né? Onde que eles estão, com quem eles estão, o que está sendo utilizado neles, né? Então, todo o ciclo de vida de um instrumento, você consegue fazer a gestão dentro desse software. Então, ele é um software que pode ser indicado até para o cliente final, que vai fazer a gestão dos seus instrumentos, para uma calibração interna, e também para um prestador de serviço, que quer controlar com mais facilidade todos os instrumentos do cliente, né? E saber quando que o instrumento vai vencer, ele já pode fazer uma prospecção, ou muitas vezes ele já consegue achar relatórios antigos, às vezes o cliente perdeu, né? Toda aquela coisa, utilizando uma ferramenta digital e virtual, a gente consegue ter um controle maior de todo esse trabalho, ok? Bom, pessoal, então, estamos aqui caminhando para o fim da apresentação. O equipamento é realmente, como eu comentei, bem simples. Então, a ideia é que ele seja um equipamento ágil, rápido, simples de utilizar, para fazer a calibração de vários instrumentos, tá certo? Com o Merger Link Gauge Management, você consegue aprimorar um pouco mais todo esse controle da calibração, controle dos instrumentos, gestão, do sistema de qualidade como um todo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, estamos à disposição para conversar, para a gente poder responder, tá? Se não, a gente agradece a participação de vocês em mais um webinar. Acho que foi bem interessante também, um tema novo, um equipamento novo. A gente vai explorar todo esse potencial de novos temas esse ano. Então, a gente fica bem feliz da presença de todos vocês hoje. Espero que tenha sido bem proveitoso, que vocês tenham conhecido um pouco mais das nossas soluções, das nossas ideias e projetos, tá? Então, a gente fica à disposição aqui para responder a dúvida de vocês. Caso vocês tenham uma dúvida um pouco mais complexa e queira conversar individualmente com a gente, pode entrar em contato comigo. O contato está bem aqui, tá? É só mandar um e-mail, falar com a gente, a gente está sempre à disposição, tá bom? Então, mais um evento concluído. Estamos aí. Foi bem legal mais uma vez estar aqui com vocês. Teve bastante gente nos assistindo. A gente fica bem feliz, tá bom? Pessoal aqui interagindo. Obrigado pela participação de todos. E a gente fica à disposição aí para ajudar no que for preciso. Tá certo, pessoal? Então, se não tiver nenhuma pergunta... Deixa eu ver aqui. Aparentemente, não. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok? Então, obrigado pelos colegas que vieram aí, até de fora do Brasil, que estavam participando com a gente. Legal. Obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, então. Obrigado pela participação. Até mais. Valeu! Obrigado.